Mamma Mia, here I go again, my, my, how can I resist you? Tá bom? Fala galera, aqui quem fala é Isabela Lafim e hoje eu tô aqui pra falar de um dos filmes mais esperados pelos fãs de musicais. Mamma Mia 2, lá vamos nós de novo. Antes de começar a crítica em si, eu queria falar que eu não vou responder se a personagem da Mellie Streep, a Donna, tá viva ou morta. Eu sei que depois de ver o trailer a gente fica com essa pergunta pesando no meu coração, mas além de ser um spoiler do filme, eu acho que quando tu descobre é um momento bem... muda alguma coisa dentro de ti e eu gostaria que as pessoas estivessem nesse momento não vendo um vídeo na internet, sim o filme em si. Então por isso que eu não vou contar. A história de Mamma Mia 2 é mais focada na Sophie do que na Donna, mostra mais como a Sophie está lidando com a vida dela, reconstruindo o hotel, a relação dela com os pais dela. E também mostra a Donna nos anos 70, a relação dela com ela mesma, com as amigas dela, com aquele desejo de aventura, de conhecer o mundo, e também mostra as semelhanças na história entre as duas. Então é mais ou menos sobre isso, andando nessas duas linhas de tempo. Uma coisa que eu fiquei me perguntando quando eu vi o trailer era se eles iam reutilizar as músicas do ABBA que eles usaram no primeiro filme, reorganizar elas pra colocar na história do segundo, ou se eles iam pegar outras músicas do ABBA que não entraram pro primeiro filme e colocar na história, ou se eles iam fazer uma mistura desses dois, pegar músicas do primeiro filme, outras músicas do ABBA e fazer a história. O que eles acabaram fazendo foi, a maioria das músicas são músicas do ABBA que não entraram no primeiro filme, como por exemplo Waterloo e Fernando, como a gente vê nos trailers, mas tem três músicas do primeiro filme que acabam entrando no segundo, como por exemplo Mamma Mia, porque os tipos óbvios, né? Não tem porque o filme se chamar Mamma Mia sem eles cantando Mamma Mia, né? Então foi uma coisa que eu gostei muito, porque como é uma nova história, eu acho que precisava de novas músicas. Então eu gostei muito disso. Outra coisa que me agradou demais foi o humor. Esse filme é muito engraçado, é cheio de humor, e as piadas e os momentos engraçados também são muito bons, muito divertidos. Então eu gostei muito desse humor deles, eu achei que ficou muito bom. Por outro lado, tem vários momentos bem emocionantes, especialmente pra quem é fã, quem viu o primeiro filme e conhece mais a relação dos personagens, por mais que apareça também nesse segundo filme. Tem vários momentos muito emocionantes, inclusive como tem, por exemplo, no primeiro filme. Tem duas músicas bem emocionantes, que é The Winner Takes It All e Sleeping Through My Fingers. Nesse segundo filme também tem uma música cantada pela Donna e pela Sophie. Também é muito linda a música, é muito emocionante. Eu chorei nessa parte, então é muito lindo de verdade. Então eu gostei demais, e eu gostei muito disso, como eles conseguiram balancear o humor e essa coisa mais dramática, essa coisa mais emocionante. Eu gostei muito de verdade. Uma coisa que eu estava preocupada, era como tem duas linhas de tempo atualmente, e os anos 70, eu estava com muito medo se acabasse ficando uma bagunça, que eles não conseguissem intercalar as histórias. E eu estava com medo que... Porque, eu não sei, essa coisa de linha de tempo e ficar mudando a linha de tempo é um pouquinho perigosa, então eu estava bem preocupada. Não para a minha surpresa, mas para a minha felicidade, eles conseguiram fazer isso muito bem, eles intercalaram as histórias muito bem, inclusive eles conseguiram intercalar cenas, então ficou incrível, de verdade. Eu adorei demais, eu achei que eles fizeram um ótimo trabalho. Eu queria falar um pouquinho da paleta de cores. Eu gosto muito da paleta de cores, inclusive do Mamma Mia 1, e esse dois também ficou incrível. Como se passa na Grécia, numa ilha grega, eles têm todo aquele visual, aquele mar azul grego, que é muito bonito. Então eles pegam vários tons de azul, e eles também pegam cores anos 70, como, por exemplo, laranja e amarelo. Então fica muito bonito, assim, as cores no filme. Nossa, fica muito lindo, de verdade. Eles conseguem usar muito bem as cores, eu achei que ficou muito bonito, assim, o filme. Falando em design e fá, eu queria falar um pouco sobre os figurinos. Eu achei os figurinos muito lindos, muito bonitos, de verdade. Especialmente os figurinos dos anos 70, eu achei que eles conseguiam fazer os figurinos muito incríveis. Tem aquelas coisas bem anos 70 mesmo, assim, que eles trouxeram para o filme, e que eu achei incrível. Também os figurinos atualmente, também tem um toque meio anos 70, apesar de não ser completamente, mas são muito bonitos também. O que eu achei que eles pecaram um pouquinho foi os figurinos dos meninos, do Bill, do Harry e do Sam, nos anos 70. Apesar do penteado deles, tá bem anos 70, aquele cabelo um pouquinho mais compridinho e tal, eu achei que eles podiam ter ousado um pouquinho mais nos figurinos deles. até porque no primeiro filme a gente vê... No primeiro filme, eu não sei se são eles, ou a dona, ou a própria Sophie descobre, que eles têm uma personalidade bem marcante nos anos 70. Um é muito roqueiro, o outro é bem hip. Eu queria que isso tivesse aparecido mais nas roupas deles, eu achei que eles podiam ter ido um pouquinho mais além. Os atores. A trupe do primeiro filme continua maravilhosa, os atores deles vêm muito bem, os papéis maravilhosos. E eu também queria falar que eu adorei de verdade o pessoal que fez os personagens nos anos 70. Eu achei que eles tiveram os personagens muito bem. As gurias estão assim, ó, incríveis, incríveis de verdade. Os meninos também estão ótimos, mas as meninas me chamaram muita atenção, elas estão muito bem no personagem, e eu, nossa, eu adorei, assim, muito, muito mesmo. Eu achei que elas estavam incríveis, todos eles, todos, todo mundo. Eu, todo mundo maravilhoso, até achei que ela estava incrível, porque achei que era incrível. Então, assim, eles estavam muito bem nos papéis, ficou incrível. As coreografias, eu também queria chamar a atenção aqui, eu achei que as coreografias estavam mais elaboradas que no primeiro filme. E tinha mais coreografia, eu tive uma sensação que tinha mais coreografia, no primeiro filme, apesar também do primeiro filme ter diversas coreografias. Eu achei que as coreografias desse filme estavam maiores, mais completas, mais elaboradas. Então, foi uma coisa que eu gostei muito, assim. Apesar dos próprios atores, que interpretam os personagens principais, eles não dançarem, mas eles ficam circulando. Então, eles, ficou muito bom, assim. Quer dizer, claro que os atores também dançam, especialmente as meninas nos anos 70 e atualmente, mas a maioria não dança, tanto. São mais os dançarinos profissionais que foram contratados. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês assistam o filme e gostem tanto quanto eu, porque eu realmente adorei esse filme. Nossa Senhora, um dos meus favoritos so far. talvez até mais do que o primeiro. Então, espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e quando assistirem o filme, o que vocês acharam do filme. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.